Sorteando um novo tema, vamos falar de turismo. A gente até, se até deu uma pincelada sobre o turismo, ao falar das outras cidades aqui da ilha de São Luís, e também, nas mais diversas campanhas, todos os anos se fala muito da metropolização, de trazer o debate, a conversa, o diálogo entre os prefeitos da ilha, e também de outros municípios mais próximos, são 13 no total, que deveria ter essa metropolização, mas não sai do papel. E o turismo é um dos setores que é muito penalizado com isso, porque se tem uma orla enorme nessa ilha, por que os municípios não conversam e fazem um roteiro turístico para que o turista fique aqui e não vá para Barreirinhas somente, a que não seja só passagem. Como é que o senhor pretende conversar com os demais municípios da ilha, os prefeitos que serão eleitos, para avançar nesse tema? Primeiro, a gente precisa, como você falou, com muita clareza, dialogar, entender a questão da região metropolitana, e não dar para desenvolver São Luís olhando São Luís somente com a população própria. Nós temos que pensar a região metropolitana. E aí nós vamos, sem dúvida, dialogar com o governo, porque ele é o responsável, ele é o fio condutor da questão da metropolização, buscar um diálogo com os prefeitos e a gente fazer um projeto juntos para enxergar São Luís e a região metropolitana. Mas imagina tu pensar em turismo, que tem 8% do PIB do Brasil, sem imaginar a nossa bauneabilidade, sem imaginar a nossa praia. Bem aqui, nós precisamos, ninguém administra, somente tem que olhar para frente, mas o passado tem que servir como referência. O prefeito de São Luís foi diretor da CAEMA, e não cuidou da nossa bauneabilidade. Aqui e ali tu vê a língua preta falando mal de todos nós. É uma vergonha para a nossa cidade. Como é que tu vai gerar emprego? Como é que tu vai gerar renda? Como é que tu vai trazer o turista para cá, se nós não temos o principal do nosso turismo, que é a nossa bauneabilidade? Nós temos bem aqui barreirinhas. O turista que vem para a Barreirinha, ele precisa passar por São Luís. O turista que vem para Alcântara, ele precisa passar por São Luís. O turista que vem para Ribamar, precisa passar por São Luís. Nós precisamos parar esse turista aqui. Parar. Um dia, dois dias, para que possa conhecer nossa cidade. Mas como é que tu vai levar para o Reviver? Que tu não consegue encontrar um guia, que tu não consegue encontrar um tradutor, apesar de termos prefeito que fala cinco línguas, cinco idiomas. Mas nós precisamos falar a língua do povo e falar coisas simples para as pessoas. Nós temos bem aqui, volto para a área Itaquibacanga, que tem praias lindas, mas não está no nosso roteiro. Nós vamos bem aqui, na área rural de São Luís, que tem vários pontos de banhos lindos, mas que não tem investimento público. As pessoas não têm como chegar. São Luís não está no século XXI e não está preparado. Nós não temos uma malha aérea que possa virar roteiro para São Luís. É isso que nós vamos fazer. Reconstruir São Luís a partir da necessidade da nossa cidade.